E atenção moradores aqui da capital porque 39 bairros vão ficar sem água nesta terça-feira devido a obras do departamento municipal de água e esgoto. A interrupção do abastecimento começa cedo às 8 horas da manhã e o serviço só deve ser normalizado durante a madrugada de quarta-feira. O DMAI fará manutenção na estação de tratamento do bairro Menino Deus, que abastece cerca de um terço da população de Porto Alegre. A interrupção será para substituir duas válvulas que estão quebradas, ocasionando perda de água. Cerca de 260 mil casas e estabelecimentos serão afetados. Entre os bairros estão Azenha, Centro Histórico, Cidade Baixa, Santana, Higienópolis, Jardim Botânico, Bom Jesus, Jardim Carvalho, Jardim Itussabará, Agronomia, Lomba do Pinheiro e toda a Zona Sul.